A finhada 17, ele é rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na buela Aê, esse é o DJ Talala Piranha Tem que respeitar Empina a bunda, vou penetrar Empina a bunda, vou penetrar Empina a bunda, vou penetrar Mulher Deixa a pique entrar, capique entrar, capique entrar Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Deixa, deixa 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 a pique entrar, a pique entrar A pique entrar, a pique entrar A pique entrar, a pique entrar Bequ Nastar Opnet Opnet x3 P bloodças 27 Ele é rei delas De dar piroca no curo De Itapira ou Canabuela Aê, esse é o DJ que tá lá lá piranha Tem que respeitar E pina a bunda, vou penetrar E pina a bunda, vou penetrar E pina a bunda, vou penetrar Mulher, deixa a pique entrar A pique entrar, a pique entrar Deixa a pique entrar, a pique entrar A pique entrar Deixa a pique entrar Deixa a pique entrar Deixa a pique entrar Deixa a pique entrar A pique entrar, a pique entrar Episcaria Tchau, tchau.